Família entregou na restos mortais o se saudoso Limão Eduardo da Silva Código Monteiro no Lourenço da Silva Cá Sofia, ba estado Rodihalot e a Jardim dos Heróis da Pátria Metinaro. Família o se saudoso Nentolo entrega restos mortais neba estado Rodihalot tamba saudoso Nentolo Mate e a Funo Laran tamba a cara que defende o Conracican. Mãe be Laosso Colen, bai maida. Ser Laosso Bukabota, Laosso Bukapasta Ministro Nha Tamba Ami Beik, minha companheira de luta. Aluatia minha vida, aluatia minha idade juvenil, idade jovem minha, lagosa. Mãe be dedica a minha antoma da Funo Idané. do Andorã Itacovalia Hãn sá com a bateria luta minuniana e hãn sá gampalha. Mãe be ne toda, só ema nebé tânama a pele. Sir a nebé sacrifica a ane, sir a nebe decidido, determinado. A cara de ancatamate, nem a palavra de orden de ancatamate, A gente tem que matar a nação, a gente tem que matar o povo e a gente tem que matar o direito. Suh comitou regional Rabin Leste vai lá para o poder e a gente entra em N créer, né? E atina em reunida atosia hitunulres embalo, saudoso saího se força autodefesa mudaba falentil, comando cara o fuí, todo o base apoiurão e em novembro, reunida atosia hitunulres embalo. E atina em reunida atosia hitunulres embalo, saudoso montero lá o comando sessão Tomás Anitai, ia o Itauaibobo, usi guerrilla vivaque, hamuto com saudoso comandante David Alex, da Itula, o saudoso segundo comandante Elias Makikit Builó. E atina em reunida atosia hitunulres embalo, saudoso montero lá o comando sessão Tomás Anitai, da Estacamento Brigada Negra, norte, saudoso comandante Kalisá, o saudoso comandante Cosuso. E atina em reunida atosia hitunulres embalo, saudoso montero lá o comando sessão Tomás Anitai, da Itula, o saudoso comandante Rosito, montava ligação barreira ponta leste para centro-leste. Saudoso montero Simucarta, usi saudoso comandante da Itula, no saudoso comandante Rosito, arrucaba saudoso com a Sofia, gerana Kali, tetua Itamata, o Luís da Silva. Aplausos 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 Número 724 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 Número 724